E agora sim, a gente vai atualizar as notícias do cidadeverde.com barra picos com Paula Monizzi, direto da redação. Bom dia, Paula. Bom dia, Geandra. Bom dia a você que está ligadinho no Notícia de Picos. E o direto da redação é daqui do portal cidadeverde.com barra picos. O destaque de hoje é sobre esse caminhoneiro e sua companheira, que foram feitos reféns na madrugada desta segunda-feira. O casal estava num posto de combustíveis quando foi abordado por esses bandidos, que os amarraram e conduziram o veículo até uma região de mato, próximo à BR-020. Nessa ocasião, foram roubados 16 pneus da carreta, Geandra.